Olá, Boni! Eu estou de volta pra falar da receita que eu comecei a falar lá no início do programa. Eu estou aqui numa cozinha linda, bem sofisticada, mas a receita de hoje é bem rural, viu? Eu falei lá no início, né, que é uma receita à base de mexerica. Nós vamos fazer, ó, esse bolo. Vocês aí de casa vão aprender a fazer esse delicioso bolo de mexerica com a culinarista Jaque Monteiro. Bolo de mexerica, Jaque! Bom dia pra você! Bom dia, bolo de mexerica. Esse bolo de mexerica é uma sensação, pensa no sabor da roça. Esse bolo é maravilhoso e é uma receita bem simples, fácil de fazer, não precisa de ser chefe. Qualquer pessoa é só acompanhar a nossa receita que vai conseguir fazer. Pois é, gente. Ficou interessado? Então gruda aí na tela que a Jaque vai ensinar pra gente agora mesmo a fazer esse bolo de mexerica. Então, hoje a nossa receita é muito simples, né? Nós vamos fazer o famoso bolo de mexerica. É um bolo simples e fácil de fazer, com ingredientes simples e acessíveis a todo mundo. Receitinha da fazenda. Nós vamos precisar de uma mexerica dessa, de casca fina. Essa mexerica, muita gente conhece como fofoqueira, candungueira, carioca e só serve essa mexerica. Aqui tá os ingredientes. Nós vamos precisar de três mexerica cortada em cubinhos sem semente, mas com a casca. É importante que utilize a casca, porque é isso que faz toda a diferença nessa receita. Nós temos aqui duas xícaras de açúcar cristal, duas xícaras e meia de farinha de trigo com fermento, três ovos e uma xícara de óleo. Pode ser o óleo da sua preferência. Aqui eu vou mostrar como que faz pra picar e deixar dessa forma. Parte ao meio. E aqui nós vamos retirar essa semente. Essa semente aqui é importante que retire todas, porque ela faz com que o nosso bolo amargue. Então aqui nós vamos retirar a semente, picar essa mexerica em pedaços, em cubinhos. E aqui nós vamos utilizar dessa forma, com casca e o sumo tudinho. Então pessoal, agora nós vamos começar essa receita. Nós vamos precisar de um liquidificador. Nós vamos adicionar os ovos, o açúcar, a mexerica e o óleo. E vamos bater. A farinha de trigo, nós vamos bater, nós não vamos bater, nós vamos adicionar no final. Agora vamos bater. É importante que não bata muito, porque se bater muito vai amargar. Então o suficiente, só mesmo pra triturar essa mexerica. Então pessoal, já batemos a mistura. Nós vamos virar num bowl. Aí vocês podem observar, tá vendo? Tem pedaços da mexerica aqui. Aí agora, eu vou adicionar a farinha de trigo e vou misturando com o fouet. Pode ser uma colher, uma espátula. Não tem muito segredo, é uma receitinha simples, simples mesmo. A farinha que eu utilizo já é farinha com fermento. Pra quem não utilizar com fermento, duas xícaras e meia de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pão. Prontinho. Agora a gente vai levar esse bolo. Aqui, eu tenho uma assadeira. Já tá untada. Você pode untar com óleo, farinha de trigo, desmoldante, de acordo com a preferência. E aqui eu vou despejar. E vou levar essa mistura pra assar. É uma receita bem simples, mas com sabor inigualável. Então, aqui vai demorar em torno de 35 minutos, 45, vai depender do forno. É importante que asse em forno 180 graus e que vai acompanhando o cozimento do bolo. Tá com a cara ótima, hein? Hum! Que cheiro, gente! Aí, gente, assim que a gente retirar o bolo do forno, nós vamos preparar o suco de três mexericas com três colheres de sopa de açúcar. Não é fervido, é natural, é só o suco mesmo. E vamos despejar por cima do bolo ainda quente. Antes de desenformar? Antes de desenformar. Isso é uma calda, né? Uma calda. Essa calda com esse bolo quente, ela vai entrar e a gente vai ter aquele bolo úmido e vai realçar ainda mais o sabor da mexerica. Vocês viram, então, o famoso bolo de mexerica da Jaque Monteiro? Eu vou provar um pedacinho, né? Porque tá cheiroso demais. Agora tem que ver se tá gostoso. Pera aí só um minutinho. Gente, que delícia! E super macio! É uma massa um pouco diferente dos bolos normais, né? Não é aquele bolo... E bem saboroso, né? Ele é bem macio, né? Muito saboroso. Jaque, muito obrigada, tá de parabéns. Eu que agradeço. E eu vou fazer lá em casa, com certeza, gente. Você aí de casa também deveria fazer, porque tá muito bom.